Oi todo mundo, então eu tô de volta gente, hoje é domingo, bem-vindo a mais um VEDA aqui no canal e glória a Deus conseguimos, estamos praticamente no final da segunda semana de agosto e muito feliz porque consegui dar continuidade no VEDA. Estou de toalha no cabelo, que que é isso Andrei? Você nunca começou um vídeo assim gente, calma, eu já lavei os cabelos porque eu não quero que o vídeo fique muito demorado então já lavei os cabelos, vou mostrar os produtos usados hoje, hoje eu vou estar fazendo uma reconstrução nutritiva que também já é hidratante, então é aquele mega tratamento 3 em 1 que eu amo fazer e faço sempre que eu trato o cabelo só uma vez na semana, então nos dias frios eu fico muito preguiçosa e confesso que lavo o cabelo uma vez na semana quando eu vou lavar tá super sujo, porque esse mês de agosto é super vento, poeira né, vocês sabem então o shampoo que eu usei foi esse aqui da Haskell de queratina, é um shampoo reconstrutor porque já tem queratina na fórmula e é pra cabelos tintos ou quimicamente tratados, também vou usar o condicionador do kit também e de máscaras eu vou fazer o uso de uma máscara que ela é pra cabelos quimicamente tratados promete fios intensamente reforçados, liso, prolongado, antifreeze, antiumidade tem manteiga de cacau e fitokeratina, é um creme com efeito de queratinização e é bem baratinho, esse creme eu já dei dicas pra vocês dele, é da Garnier Liso Absoluto é este daqui, maravilhoso, dá um resultado muito bom nos meus fios então eu não fico sem, o cheiro é muito gostoso, vocês não tem noção fica dias no seu cabelo, o cheirinho, meu marido ama sempre que eu uso o outro que eu vou usar é esse que virou meu queridinho, K3 Plus da Hidran, Botox Capilar gente, é muito bom, repõe a massa molecular, reconstrói, corrigi as falhas dos fios é muito bom, super... é branca e o cheiro é magnífico também tem um cheirinho de shampoo, de perfume aí o condicionador é esse aqui, que tem queratina ó, tá bom? De 15ml os dois, shampoo e condicionador bom, meu cabelo eu tive que umedecer porque ele secou e tá precisando fazer rainha mas eu não vou fazer agora porque eu vou fazer outra coisa depois de química e sempre que você secar o seu cabelo, seque com pano de algodão porque senão dá frizz aquele tecido de toalha então eu dei uma umedecida, mas ele tá meio molhado ainda mas eu vou pentear aqui e mostro pra vocês se caso o shampoo que vocês usarem deixar muito áspero você já pode pegar um pouquinho da máscara que você vai tratar pra desembaraçar o cabelo, pra não quebrar o cabelo, tá? então eu vou dar uma desembaraçada e volto ok, aí agora eu vou passar a máscara desse lado aqui é só passar e inovar eu vou pegar com a borda do pente porque tem que usar alguma coisa que seja de plástico mas eu vou pegar o cabelo, pra não quebrar o cabelo, tá? mas eu vou pegar o cabelo, tá? é cuidado de agarrar o cabelo, vou usar minha cabeça para ajudar a gente fazendo duas vidas de carro porque as crianças brincam e atendem em qualquer lugar mesmo sem internet são rezenas de livros, jogos e atividades educativas em um só criativo baixa agora e experimente, gratificante! é muito bom Morujo, prepare seu capório, levante a maneira e pode espregar o desenvolvimento, porque o nosso navio já está pronto para acampar. Vocês querem se juntar a mim para me ajudar com uma caçada? Venha navegar com a gente no Especial Miradas, próximo domingo, às três da manhã, na descrição de marcos, não tem gritos. Bom, então aqui agora eu deixo agir por 15 a 20, depois eu enxago, vou enxaguar e condicionar com esse condicionador aqui e aí eu já venho mostrar o resultado depois do cabelo modelado, tá bom? Oi lindonas, eu voltei para mostrar o resultado para vocês do tratamento e na verdade eu enxaguei e condicionei com esse condicionador do kit de queratina e o resultado foi esse aqui, ficou muito macio. Enfim, o vídeo é esse, se inscreve no canal, clique em gostei se você gostou e volte amanhã, tem vídeos todos os dias nesse mês de agosto aqui no VEDA. Um grande beijo para vocês, tchau, tchau, até o próximo vídeo.